As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E aí, 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 e aí Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? Agora E aí E aí Onde está você agora? E aí Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai mevar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo o que passei antes de te encontrar Eu voltei por entre as flores da estrada 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 Amém. 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 Que vem, que passa, um doce balança, caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ante, Deus anteci Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, a beleza que existe Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas a bela e deixou Mas a bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou 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 Hoje também pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo A bela e deixou Mas a bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num bar cilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 O que você tem, diz pra mim Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim O que for, tô aqui Faço tudo pra te ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Oh, paixão! Dona hora de rosa, coisa linda Pode ser, meu senhor Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus Pra te dar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Estátuas Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Nada é fácil de entender Quero colar Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito Oh 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 ay Diz É Na verdade não há Sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Isso é um absurdo Isso é um absurdo O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Música É preciso amar As pessoas como se não confesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a grota d'água Sou o grão de areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entendia os seus pais Música 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 Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar Ainda Lembro do Seu jeito Música Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Neste mundo Música Não te trago flores Porque elas Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz Mas que fiz de coração Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar Ainda Lembro do Seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Neste mundo Música Não te trago flores Porque elas Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Música 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 Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar L-I-I Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Descendo estima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dons E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão frios? Vem da pia onde o sol se tenta E onde é que salva essa voz tão bizonha Dorme serena No sereno e sonha Dorme sereno e sonha Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou a esse homem Perdidamente Laia, laia, laia Laia, laia Ele assim, como veio e partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Laiá, laiá Laiá, laiá Quando enfim eu nasci, minha mãe Embrulhou-me num manto Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Laiá, laiá Laiá, laiá Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem mais Que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome de nosso senhor Laiá, laiá Laiá, laiá Me estoura esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando eu vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Só você Pra dar a minha vida direção O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto a me guiar Farol Farol no mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que eu não tenho perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Ah, que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que você Merece ter Eu sei Não te amar Como ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Como ninguém Jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Ninguém mais Te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Como eu Só você Pra dar a minha vida direção O tom A cor Me fez voltar A ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu me Dei embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom Que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que a mulher Merece ter E eu Eu sei te amar Como ninguém Mais Ninguém Mais Como ninguém Jamais Te amou Você Te amou Te amou Como eu Como eu Como eu Hum Hum Te amou Tinha um grão de areia Fiz o meu castelo, com tudo de belo, mandei decorar Um amor cego e louca, paixão, abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo, te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender, que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura, de cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente, te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus, de alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão, mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura, de cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente, te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus, de alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão, mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Música Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me vê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me vê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatino, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me vê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me vê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Entre por essa porta agora E diga que me adora, e diga que me adora Você tem meia hora, pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Na cinza das horas Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem, vambora, e diga que me adora Você tem meia hora, pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Minha sede Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Hoje amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei E a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me dê a mão Sim, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim O que é que a vida vai fazer de mim Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Somos que podemos ter Um dia me disseram Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro Porque era raro Ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia Um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Música Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Somos quem podemos ser Somos quem podemos ter Só chegando, vem na palma aqui, ó Assim que é bonito, vai, vem, vem Pode vir Sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança a destemida Yara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriária da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te seca a careta Quem é você que não sentiu o sangue de Anguí Salvador Que não se viu o louco passando pelo E que não riu com a missada de ele e o arroz Que não, que não, que nem dizer que não O som preto norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Com o cheiro dos livros desesperados São que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha A careta vou desgarrar Quem não ressou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantivo João se embejavou Quem não amou a elefância sentiu de popô Quem não é recompa e não pode ser reconexor Vendo a palma, vendo, vendo Vendo Tum preto norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Com o cheiro dos livros desesperados São que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha A careta vou desgarrar Quem não ressou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantivo João se embejavou Quem não amou a elegância sentiu de popô Ai, que bonito Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexor Quem não ressou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantivo João se embejavou Quem não amou a elegância sentiu de popô Quem não é recompa e nem pode ser reconexor Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvene Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Pra uma outra folia Eu te desejo Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste Que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo É desespero Desejo Que você tenha A quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Existe amor Pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um Você possa confiar E que tem até Inimigos Pra você Pra você Não deixar De duvidar Quando você Ficar triste Que seja Por um dia E não O ano inteiro E que você Descubra Que rir é bom Mas que rir De tudo É desespero Desejo Que você Tenha A quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Existe amor Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso Viver também E que você Diga a ele Pelo menos Uma vez Quem é mesmo O dono De quem Desejo Desejo Eu desejo Que você Tenha A quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Ainda Existe amor Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi Nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo Que aconteceu Comigo Viver É melhor É melhor Que sonhar E eu sei Que o amor É uma coisa Boa Mas também Sei que Qualquer canto É menor Do que a vida De qualquer Pessoa Por isso Cuidado Meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal Está fechado Pra nós Que somos Jovens Para abraçar Seu irmão E beijar Sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou Encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar Nessa cidade Não vou voltar Pro sertão Pois vejo Vivendo no vento Cheiro de nova estação Eu sinto tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem Reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro Que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências Não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê É você Que ama o passado E que não vê Que o novo Sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando Viu metal Vim agora é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais Pais Como os nossos Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara E agora A vida é tão rara Tão rara Eu sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto